Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Fortaleça com o like, inscrevam-se. Vejam esse corte, que ele ficou muito legal. Esse negócio do Fluminense é bom falar, porque o Fluminense, na última, no gran finale da assinatura do contrato do louco, o Fluminense aparece. Tentando atravessar. Tentando atravessar. Naquela época com o Celso Barros, né? Muito dinheiro, né? Era uma briga desleal, vamos dizer assim. E na hora que a gente ficou... Isso com o louco já no Brasil? Louco dentro de Janssen Avenida. Caramba. Dentro de Janssen Avenida. E eles aumentam a oferta pro louco de 500 mil reais total. Caraca. E a nossa era de quanto, mais ou menos? Não, eu não me lembro quanto era a nossa força. Eles pegam a nossa e colocam mais 500. Caraca. Assim, ao longo do contrato todo. Sim, sim. Ah, tá, parece que fosse por mês. Não, não, não. Ao longo dos três anos de contrato. E aí, cria essa confusão. O Jorge me chama lá, me fala e tal. E aí, eu ligo pro Maurício e falo, Maurício, olha só. Fluminense, habitualmente, como de habitual, fez isso e tal. E fala só no mercado. E a nossa situação agora é muito ruim. Porque a torcida foi buscar ele no aeroporto. Você imagina a fragilidade que o Botafogo vai demonstrar perante seus torcedores e a imprensa. Isso louco vai pro Fluminense agora. Olha, a gente tem que, liga pro Cláudio correndo e a gente tem que fazer a viabilização desses 500 mil. E aí, isso levou uma hora, mais ou menos, e a gente ficou distante. Vai até porque nesse sentido eles falavam, não, a gente vai sair daqui hoje com a negociação encerrada, ou pro sim ou pro não. Isso já era, sei lá, 11 horas da noite. Ele chegou 4 horas da tarde e a gente lá. E aí, a gente consegue fazer a viabilização dos 500 mil. Eu exijo que o Jorge e os assessores desliguem os celulares. Pra que não haja... Leilão, né? Exatamente. E eles o fazem, nesse aspecto o fazem. Mas aí surge um outro problema. Imposto. 27,5%? Tá maluco? Não vou pagar não. Não vou pagar não. Não vou pagar não. E aí, ficou um problema. Isso já era uma hora da manhã. Caraca. Eu tava exausto, uma fome absurda, né? E aí, o Aníbal lá também... Tá você, Anderson, Aníbal... Ele do Botafogo, eu, Anderson, Aníbal. E a Robertinha, que é a secretária de futebol até hoje. E... E dele estava lá, a trupe dele lá, com três pessoas mais louco. E... Aí, cara, a gente... Acerta lá de cada um pagar metade do imposto. Metade ele e metade do Botafogo. Metade ele e metade a gente, né? A